Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, sou desenvolvedor do Instituto Trader Profissional e CEO também, Escola de Traders, que ensina uma metodologia comprovada na prática, onde operações reais que fazemos são comprovados lucros com comprovação das ordens e nota de corretagem, e com alto capital também. Bem-vindos à palestra Segredo da Disciplina e Psicologia do Trader, Opere como um Robô. Então, basicamente, nessa palestra a gente vai abordar o seguinte, alguns segredos que fazem a diferença para você ganhar dinheiro, para você lucrar. E eu vou estar revelando isso aqui gratuitamente, tenho certeza que esse conhecimento aqui passado para vocês vai ser muito útil. Uma mini palestra, porém, com conteúdo muito viável e que eu nem deveria estar falando, mas acho que vale a pena para ajudar as pessoas e aumentar também o conteúdo do meu canal e do meu site. Bom, os instintos humanos ativam emoções destruidoras da disciplina do trailer. Quais são essas emoções? Em primeiro lugar, você tem um método, uma estratégia, ela funciona, só que você precisa primeiro executar a regra do sistema corretamente. Para isso, você precisa analisar corretamente o gráfico e executar exatamente como foi testado na simulação. E você tem que executar exatamente como foi testado, com disciplina e não pode, de forma nenhuma, achar que, achar ou sentir que em tal momento vai dar certo. Porque esse achar e sentir são sentimentos, são achismos, são emoções. E isso não foi testado quando você fez o seu teste, quando você fez a sua simulação. Portanto, o achismo tem que sair fora. Então, para você ganhar dinheiro, você tem que usar com disciplina uma estratégia e executar as regras dessa estratégia. Agora, o que faz você ganhar dinheiro com uma estratégia é executar ela com disciplina. Exatamente como um robô. Robôs ganham dinheiro com estratégia se ele for programado para executar a estratégia. Robô vai achar alguma coisa? Robôs vão ter algum achismo? Não. Existe uma regra para ele, um algoritmo, e ele segue. Por isso que o robô ganha. Porque ele não tem emoções que vão fazer ele sair fora da regra. Quando você aplica a regra de uma estratégia que você criou, você simplesmente tem a probabilidade de ganhar dinheiro, porque a probabilidade está embutida em seguir as regras. Se você cometer uma indisciplina, se você fizer algo diferente uma ou outra vez, você já pode se quebrar. Então, ganhar dinheiro do mercado exige disciplina e paciência também, porque vai ter períodos ruins. Então, quais são essas emoções que destroem a disciplina do treino, que você já sabe após a conscientização que eu fiz aqui, que vai realmente impedir que você execute uma estratégia que funciona, mas você, por indisciplina, por causa dessas emoções, não consegue executar. Uma delas é o medo, ansiedade, dúvida, você não pode duvidar se está certo ou não, você tem que saber tudo de cabeça, hesitação, que também é quase a mesma coisa que dúvida, e ganância, você chegou na sua saída operacional da sua estratégia, você continua ali, não, eu vou ficar aqui mais, porque eu quero ganhar mais. E quando você está perdendo, você tem medo de perder mais. Ou então, você visa recuperar. Então, o que você faz? Você tira o stop, você não coloca o stop, que é um ponto de limitação de prejuízo automática, que você tem que fazer quando você é um trader, para quem é novo, iniciante, está assistindo esse vídeo, é isso que eu tenho para falar, certo? E uma das indisciplinas, quando você sente medo, está chegando próximo do stop loss, o cara tira o stop, acreditando que o preço vai voltar, e o preço talvez não volte. Então, essas são as emoções que você tem que evitar. O que não fazer para evitar as emoções que promovem indisciplina? Bom, existem vários conceitos, que está tudo no meu curso sobre psicologia do trade, mas eu vou falar sobre o principal. Eu tenho uma estratégia que funciona, certo? Essa estratégia gera de 5% a 3% mensais, tá? Bom, pessoal, eu vou aqui estar revelando aqui para vocês alguns looks dessa estratégia, no teste que já foi feito, que eu sempre estou fazendo o teste. Ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem aqui, em abril, por exemplo, ela deu 2,79, em março, ela gerou 2,54, em fevereiro, 7,19, em janeiro, 4,33%, em dezembro, 0,47, em novembro, 4,69, em outubro, 2,10%, setembro, negativo, 2,50, isso aqui, dezembro, novembro, outubro, é de 2013, e os meses de janeiro, fevereiro e março de 2014, em agosto, 5,55%, em julho, 4,12. Bom, primeira coisa que eu vou estar mostrando para vocês, aqui em julho mesmo, prejuízo, 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 lucro. Só nesse lucro aqui que eu tive, eu recuperei quase 4 dias, quase 4 prejuízos, certo? Então a gente vai ter 50% do tempo, às vezes até mais, de prejuízos, eu tenho mais prejuízos aqui do que ganhos, só que quando eu ganho, eu ganho 3 a 4 vezes mais, às vezes 5 vezes mais, por exemplo, essa operação 13 do 7, foi 2,10%, 4 vezes mais do que os prejuízos que eu tenho em cada operação, e eu consegui aí um lucro de 4,12%. Então, o que acontece quando o trader está perdendo, 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 é que ele fica com medo de continuar, ele quer melhorar o trade system, porque ele está perdendo, isso aconteceu comigo, várias vezes no passado, ao mesmo tempo, você tem que visar melhorar a sua estratégia, se você desejar, mas, se você sabe que uma estratégia funciona, você tem que continuar executando ela para ter dinheiro, e você faz outros testes por fora, e não mudar uma estratégia indisciplinadamente. O problema do ser humano é quando isso está acontecendo com ele, ou então vamos ver aqui no mês que deu negativo, setembro, vários prejuízos aqui, o trader está perdendo, perdendo, aqui por exemplo, ele já está ficando com um prejuízo altíssimo, e ele continua operando, continua operando, continua operando, e ele perde, inclusive nessa situação é pior ainda, porque nesse mês, o trader chegou a ganhar, aqui, nesse dia 3 do 9, recuperou todos esses prejuízos, tinha ganhado a primeira, devolveu tudo e ficou negativo, ganhou uma aqui, R$ 1.920, recuperou tudo e estava com lucro, perdeu uma aqui, depois ganhou outra, já estava com lucraço já, depois desse lucraço, sabe o que aconteceu? ele perdeu tudo, ele devolveu tudo, então, nesse momento, ele terminou negativo, menos 2.50%, ao mesmo tempo, se ele continuasse, ele poderia, ter algumas perdas, e ganhar muito mais, 3, 4 vezes mais, claro que ele poderia, ter essa possibilidade, então tem que continuar, mas foi um mês negativo, um mês que a estratégia não funcionou, a pergunta que eu faço, é fácil você continuar, operando, em uma situação dessa, emocionalmente, é difícil, então você tem que aceitar, continuar operando, e ir até o fim, acreditar, ter fé, cegamente, na sua estratégia, você tem que acreditar, cegamente, na sua estratégia, e fazer, e executar, como um robô faz, se você, não, para aqui, e muda a estratégia, no mês de outubro, você teria ganhado, 2.10%, no mês de novembro, se você continuasse, operando a estratégia, teria ganhado, 4.69%, já tinha recuperado tudo, em dezembro, 0.47%, nem tanto, em janeiro, de 2014, 4.33%, e por aí vai, 7.19% em fevereiro, e por aí vai, o lucro, aqui dentro de um ano, deu, cerca de 30%, então, quando você, se expõe as operações, mesmo você, executando, o trade system, com disciplina, vai ter momentos, como o mês, lá de, de, setembro, que a gente terminou, 2.5 negativo, você vai, começar a desanimar, vai começar, a ficar com medo, e a, a maioria das pessoas, não conseguem, ganhar dinheiro, por causa disso, a minha estratégia, ela não é complicada, ela é simples, mas, as pessoas, é, não conseguem continuar, ficam com medo, e, eu passei por isso, também, até que eu entendi, hoje, eu não estou nem aí, eu continuo executando, as operações, como um robô mesmo, e eu vou mostrar agora, na continuação da palestra, um dos segredos, que eu faço, para fazer isso, para continuar, para fazer a estratégia funcionar, o que não fazer, para evitar as emoções, que promovem a indisciplina, que é, mudar de trade system, querer abandonar o trade system, e usar outro, porque está perdendo, ou, se você perdeu uma ou outra, você fica com medo, com ansiedade, hesita em executar, o trade system, bom, então, não ver a oscilação do preço, então, estou em uma operação de day trade, ou em uma operação de position, mas vamos pegar o day trade, que é mais constante, você, muitos day traders, entram, e ficam vendo a oscilação do preço, 0.5%, 0.3, 0.2, 1%, volta tudo, 0.5, essa oscilação do preço, vai mexer com a sua ganância, e vai mexer, com o seu medo, de perder dinheiro, com os dois, por quê? Quando dá 1% de lucro, você vai ficar vendo a oscilação, você tende a querer ganhar mais, porque você está vendo a lucratividade alta, quando volta, para 0.5, você fala, olha, de repente volta tudo, e eu perco o dinheiro, você pode zerar naquela posição, e o trade continua na tendência, e dá 5% de, de, de oscilação, e você perdeu o lucro na tendência, porque mexeu com a sua ganância, nesse caso, ou então, você está com, entrou na operação, colocou o seu stop, num ponto de limitação de prejuízo, e o preço começa a se aproximar desse stop, às vezes, ele encontra suporte ali, e explode, explode a operação, com lucratividade para você, então, você tem que aguardar, você não pode tirar seu stop, você tem que aceitar, tomar o stop, você pegar no stop, porque pode encontrar, é, limitação ali, o preço, e voltar a favorecer o seu trade, dando lucro, então, o trader começa a ver, a oscilação, e vê que está aproximando do stop, começa a ver que vai perder dinheiro, e daí, ele, se tirou o stop, pode desabar ainda mais, o preço, e destruir o capital dele, ou ele zera a operação, com prejuízo menor, e não aceita tomar o stop, e o que acontece, o preço vai, explode, na direção do trade dele, para dar lucro, e ele perde muito dinheiro, certo, isso pode ser feito, então, ficar vendo a oscilação, não, porque vai mexer, automaticamente, com o seu psicológico, e você tende a ser indisciplinado, então, quando eu estou operando, eu fico vendo a oscilação, não, eu olho para o gráfico, tiro, do gráfico, da configuração, a oscilação, e não quero saber de nada, eu só, eu só olho os candlesticks, e vou executar a minha estratégia, como tem que ser executado, essa oscilação, vale tanto para a oscilação, percentual, do que o preço está fazendo, principalmente, com a de ganho, é, porque, na minha corretora, pelo menos, a rico, que eu opero, você, uma das que eu opero, que é a principal, você tem a oscilação, do quanto você está ganhando, então, ele fica mostrando, quanto de dinheiro, que você está ganhando, ver aquilo ali, vai promover medo e ganância, e você tende a ficar indisciplinado, e ansioso, porque são instintos humanos, automáticos, que nós temos, que eu tenho, você tem, e você tende a, ser indisciplinado, tende a fazer, bobagem, então, você tem que evitar, fazer isso, tem que evitar, definitivamente, trabalhar, olhando, essa variação, do preço, a variação, dos seus ganhos, não olhe isso, olhou, você vai, como eu dei no exemplo aqui, você tem o instinto de, quando você está perdendo dinheiro, você quer evitar perder o dinheiro, então, você pode tirar o stop, ou você pode zerar a operação, com medo de perder dinheiro, e se isso ativa, essa emoção, não faça, não se exponha a ela, e quando você está ganhando, e vendo a oscilação, de que você está ganhando, você tende a querer ficar mais, então, chegou no ponto de saída, você tende a querer sair fora, da operação, para colocar lucro no bolso, e você simplesmente vai, ser indisciplinado, ou você tomou um stop, de 300 reais, daí você está ganhando lá, 500 reais na operação, ah, eu já tomei o stop, se voltar a tudo, eu vou ficar com prejuízo ainda maior, mexendo com as suas emoções, porque você está vendo, a oscilação do preço, a oscilação do seu ganho, e prejuízo, lá do home broker, ou calculando isso por planilha, você vai ficar com as suas emoções, envolvidas, e vai zerar a operação antes, e o que o trade faz, o que acontece no mercado, pode fazer uma grande tendência de alta, que daria um lucro estratosférico, para você, então você não pode ver, quanto você está perdendo, depois que acabou o dia, você pode olhar ali, se você quiser, não ver quanto você está ganhando, ou perdendo em dinheiro, como eu falei, registrar as operações, e não checar o quanto, o quanto está perdendo acumulado, até o final do mês, isso é muito importante, como eu mostrei naquele exemplo, como eu mostrei nesse exemplo aqui, o que eu faço, eu registro as minhas operações, primeiro, cada operação minha, vai ser 0.3% de prejuízo, ou 0.5% no máximo, também, que a gente pode arriscar um pouco mais, porém, eu ainda não estou, utilizando esse, manejo de risco, mas, eu, simplesmente registro, os três perdedores, e não quero nem saber, quando que eu estou ganhando, ou perdendo, porque se eu ficar vendo, nossa, eu estou perdendo, vou parar de fazer isso, vou mudar de estratégia, vou dar um tempo, estou com medo, você vai ficar com medo, porque vai mexer com as suas emoções, seu instinto para te proteger, vai, ativar a emoção de medo, e vai fazer você, hesitar, em continuar, e você tem que continuar, como um robô, robôs não tem essas emoções, por isso que ele vai fazendo, o que ele está programado, para fazer, então, eu registro as operações, e nem quero saber, cada operação, eu vou fazer duas operações, por mês, por dia, no máximo, se eu fazer 20 pregões, e tomar stop, nos 20 pregões, o que é muito difícil, isso nunca aconteceu, em nenhum dos testes, se você executar, com disciplina, as operações, provavelmente, você vai acertar, um ou outro trade, por mês, mas, se eu perder todos, eu sei que vou perder, 12% do meu capital, isso é bastante, mas ainda é saudável, eu tenho chance, de recuperar isso, se no segundo mês, eu perder todas as operações, também, onde a chance disso, é impossível, se você for disciplinado, e se você executar, o trade system, com disciplina, você perderia 24%, ainda assim, você teria a chance, de sobreviver, mas se em dois meses, você perder todas as operações, daí você pode parar, e dizer, tem alguma coisa errada, porque tem a probabilidade, de eu acertar, pelo menos, uma operação, e eu perdi todas, durante dois meses, mas é muito difícil, se você for disciplinado, se você executar a estratégia, rigidamente, certo, portanto, quando você registra, ó, tô perdendo 1%, já tá com 2% negativo, ou pior ainda, você registrou umas operações, e viu que você tá com 2% positivo, daí você tomou alguns stops, ah, agora eu tô com 1% negativo, isso acaba com o seu psicológico, daí você tende também, a parar de executar, a estratégia, querer mudar, fica desanimado, fica emocionalmente atacado, e daí você não vai conseguir continuar, e não vai conseguir ganhar, no longo prazo, então isso é uma palestra, que eu tô fazendo aqui, com segredos, que eu deveria tá cobrando, mas acho que, é, isso vai ajudar o pessoal, e vai melhorar o conteúdo do meu site, gratuito, então, tô fazendo, essa revelação pra vocês, quase ninguém, fala sobre isso, mas isso é muito importante, porque mexe com as emoções, da pessoa, portanto, você já sabe, você tem um risco fixo, você vai perder fixamente, por cada operação, você vai fazer no máximo, tantas operações por dia, se definir uma frequência máxima, eu pelo menos trabalho com frequência, que também faz parte, do meu maneiro de risco, e eu explico o segredo, da frequência no meu curso, então, pra cada tipo de operação, pra cada tipo de modalidade operacional, tem uma frequência especial, e você tem que seguir ela, rigidamente, pra você conseguir ter sucesso, e inevitavelmente, você consegue, evitar muitos prejuízos, prejuízos, e muitos períodos ruins, quando você trabalha com frequência, eu trabalho com duas operações por dia, no day trade, mas daí tem operações de scalping, que vai ter mais frequência, outras não, e por aí vai, certo? Então, se eu sei que vou fazer no máximo duas operações por dia, e eu vou perder 0.3 por operação, eu sei o quanto eu vou perder no máximo no final do mês, e eu já aceitei, caso isso aconteça, perder e acabou, então, você vai executando, e não olha quanto você está ganhando ou perdendo, porque se você fazer isso, você vai ser emocionalmente atacado, porque você tem instintos, e esses instintos, vão fazer você se comportar da forma errada, e você vai parar de operar, você vai hesitar, e não pode acontecer isso, você tem que executar, e acabou, não pode, agora vamos ver aqui, as armas que você precisa desenvolver, para ter sucesso no longo prazo, sua estratégia tem que ser simples, se a estratégia não for simples, você pode hesitar, você pode duvidar, e o principal, você tem mais chance de errar, por ela ser uma estratégia, que não é simples, que é complexa, por isso que a estratégia tem que ser simples, e você sabe que hesitação, dúvida, vai gerar indisciplina, vai gerar medo, e você vai errar, então você tem que ter algo simples, que funciona, estratégia sem subjetividade, apenas com regras claras, bom, minha estratégia utiliza médias móveis, e certo tempo atrás, eu fiz uma operação, que estava longe das médias, só que daí eu descobri, que em certo tempo, em certos períodos, essa mesma distância, em relação às médias, tinha uma certa diferença, de pontos, da média, até o preço, e eu considerava, que essa quantidade de pontos, que era 30 pontos, era viável, mas o tamanho, no gráfico, da distância, era a mesma, que em um outro período, onde, embora a distância, no gráfico, era a mesma, a quantidade de pontos, era maior, porque a cotação, era diferente, então isso é subjetivo, isso vira achismo, ah, está próximo do gráfico, então está bom, não existe uma distância definida, então o que, que eu decidi fazer, tem que tocar, na média móvel, milimetricamente, ficar um pouquinho, só distante, da média, para eu, iniciar uma operação, se não tiver assim, não opero, por que, regra, não tem subjetividade, então, tem que estar, tem que tocar, na média, preferencialmente, ou está muito próximo, mesmo a ponto, de quase tocar, certo, se tiver um pouquinho, distante, não vou entrar mais, por que, vai gerar, isso é subjetividade, então, você não pode ter, esse tipo de subjetividade, é, e mesmo, estando um pouquinho, mesmo se tiver, uma distância, padrão de pontos, mesmo assim, é complicado, você decidir, com uma regra, com uma regra clara, porque pode ficar subjetivo, estratégica, ou para a tendência, eu sempre falo, isso tudo bem, que tem o método de scalper, que eu descobri, que funciona, mas, o método de tendência, é muito melhor, por que, você gasta, tem muito menos custo, por que, você faz poucas operações, e você fica, em uma mesma operação, dando uma lucratividade, enorme, é, gastando pouca corretagem, no scalper, você tem condições, de ganhar também, só que, trabalha com alvo fixo, funciona também, só que, você vai ter, mais corretagem, para gastar, e vai fazer, mais operações, então, quando você opera tendência, geralmente, você faz operações, de muita qualidade, e com custos, no longo prazo, acumulado, muito pequeno, isso aumenta, a sua lucratividade, fora que, você também trabalha, talvez, você trabalhe até mais, porque você vai ter que ficar, na tendência, seguindo a tendência, estratégia, que opera pouco, mas com qualidade, então, não adianta, ficar operando direto, eu trabalho, por exemplo, com duas operações, do máximo por dia, até três operações, do máximo, tem, é possível fazer, mais do que isso, eu não faço, e, o meu trade system, minha estratégia, está baseado, em operar com qualidade, então, eu entro, nas operações, que tem uma chance, grande, de dar certo, com base, numa análise, em uma estratégia, e tática, que eu inventei, e foi comprovado, na prática, também, estratégia comprovada, fractal profits, então, essa é a minha estratégia, se você quer conhecê-la, você não precisa, comprar o meu curso, mesmo sabendo, que o método, é comprovado, que a estratégia, está sendo comprovada, na prática, com grande capital, tem um vídeo, no meu site, esse vídeo, ele prova, 23 contratos, de mini índice, que dá cerca, de 240 mil reais, em jogo, comprovada, as ordens, na plataforma, comprovado, então, está aqui, esse vídeo, quase ninguém, no mercado brasileiro, vai comprovar, uma operação lucrativa, como essa, que deu 1%, ou essa operação, da Vale, que também, tinha, quase 100 mil, em jogo, aqui também, é, operação, de 1.53%, de lucro, comprovado, você simplesmente, procura no mercado, quase ninguém, está fazendo isso, então, ninguém, está provando, a sua estratégia, o pessoal, analisa, e simplesmente, faz simulação, ou mostra, planilhas lucrando, e, a grande maioria, é enganação, por quê? Por causa, do que eu falei, ali na planilha, emocionalmente, essas pessoas, que não conseguem, ganhar dinheiro no mercado, e vendem cursos, eles não conseguem, executar a estratégia, e ganhar, porque emocionalmente, não é fácil, para mim, é fácil, porém, eu ainda tenho, que me cuidar, com a minha disciplina, senão, eu simplesmente, posso parar, de ganhar dinheiro, por isso, que você tem, que ter essa disciplina, e poucos tem, e é por isso, que quase, ninguém praticamente, faz o que eu faço aqui, porque, não são traders profissionais, a maioria, não é, que vendem cursos, que estão em corretoras, não ganham dinheiro, eles estão ganhando dinheiro, vendendo curso, mas na bolsa, eles não ganham, dinheiro, e, eu entendo, porque, é difícil ganhar dinheiro, na bolsa mesmo, então, muitos não conseguem, ganhar na bolsa, vendem cursos, e não é o ideal, você está aprendendo, com alguém, que não ganha, que não faz, operações reais, porque ele não vai saber, te ensinar direito, quem vai saber, te ensinar, é quem realmente, está operando, e se arriscando, no mercado, e além disso, você pode estar, olhando aqui, nossos cursos gratuitos, curso de bolsa de valores, e fortes gratuitos, tem vários cursos, e artigos, secretos, de estratégias, e técnicas, que você pode estar, lendo, e aprendendo, vários segredos, gratuitamente, bom, se você gostou do vídeo, você pode me ajudar, dando um joia, e compartilhando ele, para os seus amigos, se você tem amigos, que também, são traders, você também pode compartilhar, com eles, acredito, que esse vídeo, vai ajudar, muita gente, a resolver problemas, de psicologia do trade, bom, obrigado, até mais, para quem não me conhece, você vem aqui, em quem somos nós, no meu site, aqui você tem, minha foto, tem, dados, sobre minhas habilidades, e também, o objetivo, de minha empresa, também, em ajudar, o pessoal, e também, fazer cursos, de altíssima qualidade, assim como, ganhar e vencer, no mercado, para sempre, porque quando você, é um trader, você pode, sair do seu país, e para outro, e operar, na bolsa de lá, apenas tendo dinheiro, um empresário, não pode fazer isso, eu, por exemplo, estou saindo do Brasil, em julho, indo para a Argentina, vou operar, na bolsa da Merval, lá, vou, também, morar lá, vou aproveitar, e também, estudar, na Universidade de Buenos Aires, lá, Ciências da Computação, para eu conseguir, meu visto de residente, lá, e conseguir, minha cidadania, Argentina, também, que é meu objetivo, para, para sair do Brasil, mesmo, que eu, quero sair, e depois, eu vou para a Austrália, e vou fazer a mesma coisa, vou pegar o meu dinheiro, e operar, na bolsa, ASX, lá da Austrália, então, essa é a vantagem, de ser um trader, então, vale a pena, você se arriscar, e tentar, porque, se você consegue, você vai conseguir, ir para vários lugares, do mundo, e não vai precisar, trabalhar para ninguém, você vai pegar o seu dinheiro, e operar ali, em qualquer lugar, do mundo, é, essa é a liberdade, que um trader tem, é um dos negócios, mais difíceis do mundo, é, é difícil, tá, porque emocionalmente, como eu expliquei para você, é difícil, mas, se você consegue, você vai realizar, seus sonhos, você vai conseguir, ter essa liberdade, que eu estou tendo, né, e vou melhorar, cada vez mais, sem dúvida, vou estar estudando, e trabalhando, cada vez mais, para, para, estar melhorando, e aí, Obrigado.